Música Estamos agora aqui no pub do The Noite, vocês gostam desse lugarzinho? É um bom lugar, é um bom lugar pra encher a cara É? Muito bom Que chiquitita que você é mesmo? Eu sou a Pata A Pata É, eu sou a Pata e a Ju é o Chef Chico É, eu lembro o Chef Chico Ah, o que você fez nas férias, Murilo? Pô, cara, essas férias foram realmente muito especiais Eu aprendi artes marciais com uma mestra Eu lembro como se fosse ontem Mestre, me ensine a força suprema Aprendeu, seu frouxo? Você fez o que, hein, Léo? Cara, eu não deixei de praticar exercício, né Mas a academia eu dei um tempo nas férias pra relaxar Eu fiquei mais, fiquei no pilates Tá falando pilates? Pilates, cara É mesmo? Lembro como se fosse ontem Uau 3, 4, 5 De posição, Léo 6, 7 Foi relaxante Queria continuar praticando, mas na academia perto da minha casa a bola não é tão confortável E você, Juliana, o que você fez nas férias? Eu, nas férias eu aproveitei bem Eu passei o carnaval com a minha amiga Shirazade Ah, é? É, me lembro como se fosse semana passada Que legal, bom, vocês se divertiram então Que legal Eu também fiz uma loucura nessas férias, viu, Danilo? O que? Eu resolvi fazer uma tatuagem Eu lembro como se fosse ontem E aí, meu, tá ficando legal, hein? Calma, calma Ô, menino, posso me mexer? Tô cansado não, manada Pô, aguenta só um pouquinho, Agraudor, pra ficar no capricho aqui Tá bom, mais um pouquinho Pô, valeu Pô, capricho aí, meu É, ficou boa, quer ver? Hum, hum, não Eu vou mostrar mesmo assim Muito bacana ele tatuar azul Achou bonito Eu não queria ter visto isso Mas, Nilo O que é? As minhas férias foram legais, bacanas Super radicais Chega, chega, chega dessa arca Aplausos Obrigada.